Amiga, vamos jogar Livetopia? Tô com vontade, faz tempo que eu não jogo. Ah, já enjoei. Mas faz tempo que a gente não joga. É por isso mesmo que faz tempo que a gente não joga, porque já enjoou esse jogo. Então vamos jogar Brookhaven. Mas de novo, tô enjoada também. Então me fala um jogo para a gente jogar. Na verdade eu estava pensando em fazer uma coisa diferente hoje. Uma coisa diferente? Tipo o que? Ah, estava pensando em entrar em um grupo do Roblox para conhecer gente nova. Você sabe que eu não gosto muito de entrar nesses grupos, né? Da última vez tinha uma menina que ficava zumbando de mim só porque eu não tenho Robux. Ah, mas isso faz muito tempo. Vamos entrar, vai. Acho que ninguém mais fica fazendo essas coisas. Tá bom. Então vamos entrar em um grupo. Oi pessoal, podemos entrar nesse grupo? Oi povo, qual o nome de vocês? Eu sou a Helena e essa minha amiga aqui é a Anne. Oi pessoal, muito prazer em conhecer. Qual o nome de vocês? Eu me chamo Joana e esse meu amigo aqui é o Clayton. Mas o que aconteceu com a sua skin, Anne? Como assim o que aconteceu? Não aconteceu nada. KKK, é verdade. Não aconteceu nada mesmo. Nunca, né? Você simplesmente entrou no Roblox há alguns anos atrás e nunca mais mudou sua skin KKK. Ela não mudou porque nunca teve Robux. Dá pra perceber. Mas tem uns itens grátis na loja do Roblox. É só ir lá e colocar no seu inventário. Se você não fez isso é porque é muito sem noção e relaxada. Então você, Anne. Não merece estar no nosso grupo. Anne, cai fora. E mesmo se você tivesse trocado essa skin ridícula, eu não iria querer você no meu grupo. Você não tem Robux. Eu vou embora. Claro que vou. Eu que nunca iria querer ficar em um grupo com pessoas tão desumildes como vocês. Vamos, Helena. Deixem eles aí. Vamos jogar Brookhaven. Helena. Helena, se você quiser você pode ficar no nosso grupo. É, Helena. Você parece ser legal. Sua skin é bem bonita. Anne, pode ir embora. Eu vou ficar aqui com eles. O que? Você vai me trocar por eles. O que eles falaram é verdade. Por que você nunca trocou essa skin? Você sabe que minha mãe não tem condições de me dar Robux. Mas você poderia ter pego itens grátis na loja do Roblox. Você é muito relaxada. Eu tenho vergonha de você. É, menina. Vai embora do nosso grupo. Nós não gostamos de você. Cai fora, pobretona. Você já está fazendo hora extra aqui. Não acredito que eles fizeram isso comigo. Eu nunca liguei para essas coisas de skin. Para mim só importa mesmo é jogar. E eu não sou relaxada. Eu só simplesmente não ligo para skins. Ei. Oi, menina. É, oi. O que foi? Por que você está chorando? É que eu estou muito triste. Será se tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? O que aconteceu afinal? Eu me chamo Leticia. Qual o seu nome? Meu nome é Anne. Eu estava em um grupo de Roblox e acabo de ser humilhada. Nossa, que horror. Mas por que? O que eles disseram? Eles disseram que eu sou relaxada e não tenho Robux. E depois me expulsaram do grupo. Mas o que eu mais fiquei triste mesmo foi porque a minha amiga virou as costas para mim e me disse que tem vergonha de mim. Aí ela ficou lá no grupo com aquele pessoal e eu fui expulsa. Nossa. Essa sua amiga foi muito falsa com você. Que horror. Mas não fique assim, eu vou te ajudar. Você quer ser minha amiga? Sim. Eu quero. Você parece ser tão legal e eu estou tão triste. Eu gostaria muito que você fosse minha amiga. Que bom. Porque eu gostei muito de você, eu vou te dar alguns Robux para você trocar essas que... Você quer? Sim. Eu quero. Muito obrigada. Você é humilde e legal. Eu estou muito feliz de ter te conhecido. Eu também. Eu estou muito feliz em ter te conhecido e poder ajudar você. Estou te transferindo os Robux agora. Vai lá se trocar. Nossa amiga. Como você ficou linda. Obrigada. Obrigada. Eu também achei. Estou muito feliz. Nunca tinha imaginado que eu iria gostar tanto de trocar de skin. Você é a melhor amiga que eu já tive na minha vida. Estou muito feliz de ter te conhecido. Eu também. Estou muito feliz de ter te conhecido, Anne. Você é muito legal. Fico feliz em ter ajudado você, Anne. Anne, é você? Ah, oi, Helena. Sim, sou eu. Nossa, como você está bonita. Eu estava com saudades de você. O que aconteceu? Sua mãe te deu Robux. Não. Foi minha nova amiga que me deu Robux. Essa é minha nova amiga. O nome dela é Letícia. Somos melhores amigas agora. Letícia, essa é a Helena. Aquela menina que eu tinha te falado. Ah, essa é aquela falciane que te trocou por novos amigos que tinham Robux. Sim, é ela mesmo. A própria. Anne, me desculpe. Eu nunca deveria ter feito aquilo. Eu estou muito arrependida. Eu sempre fui sua amiga. Você não podia ter feito aquilo comigo. Eu sei, eu fui errada. Me perdoe, por favor. Olha só quem nos encontramos, Cleitão. É a pobretona da Helena. O que você vai fazer, Helena? Vai ficar pedindo Robux para essas meninas igual fez com a gente? Se eu fosse vocês, eu tomaria cuidado com essa menina aí. Ela é uma mendiga de Robux. Mendiga de Robux. Mas por quê? O que aconteceu? Ela entrou no nosso grupo se achando a boa zona. E depois de um tempo veio querer pedir Robux para a gente. Vamos embora, Cleitão. O recado já está dado. Vamos. É por isso que agora você está sozinha e me pedindo desculpas. O que aconteceu? Porque pediu Robux para eles. Minha mãe não me dá Robux há um tempo e eu queria muito. Aí eu pedi para eles. E eles começaram a me humilhar por isso. Esses valentões não podem fazer isso com você. Foram eles que me humilharam também. Isso tem que parar. E vai ser agora. Mas o que você vai fazer? Vamos denunciar eles para o Roblox. Assim eles vão ser banidos se nunca mais vão fazer isso com ninguém. Boa ideia um Etecha. Agora esses valentões vão ter o que merecem. Mas Eanne. Será se algum dia você vai conseguir me perdoar? Tudo bem Helena. Eu vejo que você realmente está arrependida. Eu te perdoo. Muito obrigada amiga. Eu nunca mais vou fazer isso com você e nem com ninguém. Aquela festa da escola no fim do ano passado foi muito legal. Eu lembro. Todo mundo se divertiu. Eu lembro da Mayra. Ela estava muito linda. O que? Você achou que minha irmã estava muito linda? É. Então. Eu achei sim. Ela estava com um vestido azul muito bonito. Com uma sandália. Nossa, já faz tanto tempo e você ainda lembra da roupa que ela estava vestindo? Eric, pare de fazer isso. O Elias só está fazendo um elogio. Fazendo o que? Não estou fazendo nada. Só estou tentando proteger minha irmã mais nova. Mas está até parecendo que você está tendo um ataque de ciúmes. Tá bom, desculpe. Vamos esquecer isso. Foi mal Elias. Pessoal, a festa desse ano será nessa sexta-feira. Estou muito ansioso. Eu também. Todos nós. Eu acredito. Bom, já está ficando tarde. Eu preciso ir embora. Elias, pode deixar que eu te acompanho até a esquina. Você vai com ele até a esquina? Mas por quê? Eric, eu já falei para você parar com isso. Por favor. Eu vou lá com ele e já volto. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, Elias. Estou achando esses dois muito estranho. Vocês acham que eles estão escondendo alguma coisa da gente? Escondendo alguma coisa? Tipo o que é Eric. Será se eles estão namorando? Namorando? Não, eles dois não. Também acho que não. Mas a sua irmã já cresceu. E se ela quiser se namorar, uma hora isso vai acontecer. Vamos fazer assim. Tenta descobrir para mim se eles estão namorando. O que? Não, eu não posso fazer isso. Eu te dou 50 reais. Ah, então pode deixar comigo. E você, Abigail, tem que manter segredos sobre isso. Tá bom. Eu não vou falar nada. Vamos jogar videogame, Mayra? Agora eu não posso. Tenho um compromisso. Compromisso? Mas aonde você vai? Eric, eu sei que você é meu irmão mais velho. Mas você não pode ficar toda hora em cima de mim assim. Eu vou no shopping e quando voltar a gente joga videogame. Tá bom, tudo bem. Vai lá. Depois a gente joga então. Vou avisar o Luiz que minha irmã está indo no shopping. Tenho certeza que ela vai se encontrar com o Elias lá. Vou pedir para ele ir lá ver o que ela vai fazer no shopping. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estou procurando uma blusa. Sim, mas a sessão de roupas femininas é do outro lado. Ah, sim, eu sei. Mas eu estou desse lado porque estou procurando uma blusa masculina mesmo. Eu vou comprar uma blusa para dar de presente. Ah, agora eu entendi. Tudo bem, eu vou te mostrar as opções. Você vai amar. Nossa, até que enfim você apareceu. Por que você desligou o celular? Não desliguei. Minha bateria que acabou foi mal. Tá, tudo bem. E aí, ela se encontrou com o Elias no shopping? Não, ela estava sozinha. Ela foi em uma loja de roupas. Loja de roupas? Sim. Ela comprou uma blusa masculina, disse para a vendedora da loja que era para presente. Eu sabia. Ela comprou uma blusa de presente para o Elias. Tenho certeza. Os dois estão namorando. Teri, eu acho que eles não estão namorando, não. Estão sim. Lembra que ele ficou elogiando ela e depois ela levou ele até a esquina aquele dia? Sim, eu lembro. Eu lembro muito bem a cara que ele fez quando eu perguntei se ele achava minha irmã bonita. E agora ela compra um presente para ele. Tive uma ideia. Vamos olhar no tablet dela as mensagens. No tablet dá para acessar as mensagens do celular dela pelo WhatsApp. Não. Acho melhor você não fazer isso, mano. Mas por que não? Assim eu vou ver se eles estão trocando mensagens. Mas aí, você estará invadindo a privacidade da sua irmã? Eu preciso saber desde quando eles estão me enganando. Vamos lá no quarto dela. Ela sempre deixa o tablet no quarto. Para com isso, Eri. Você não pode mexer nas coisas da sua irmã. Ela nunca vai descobrir e eu preciso saber, Luiz. Espera aí. Mas você sabe a senha dela? Não sei, mas vou tentar descobrir agora. Nossa. O que foi? Está desbloqueado. Que burra. Vamos ver as mensagens. Olha só. Eu não disse. Eles vão se encontrar no Gilias hoje à noite. O que? Sua irmã vai se encontrar no Gilias com o Elias hoje à noite? Sim. E nós vamos lá. Vamos pegar os dois no flagra. Tem certeza disso, Eri? Acho que não é uma boa ideia. Eu vou lá sim. E você vai comigo também, Luiz. Ai meu Deus. Essa não. Olha lá. Eu não falei. Olha os dois lá juntos. Calma, Eri. O que você vai fazer? Eu vou lá falar com eles. Falar que eu peguei eles no flagra. E que agora eles não me enganam mais. Mas eu acho que eles só estão conversando como amigos. Não, não estão. Eles estão muito perto para estar só conversando como amigos. Eu vou contar tudo para minha mãe que ela está namorando escondido. Ei, Mayra. Muito bonito, hein? Eric. Gente, o que está acontecendo? Quem apagou as luzes? Surpresa. O que? Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? Mas peraí, Luiz, Abigail. Vocês já sabiam de tudo? Sim. Nós estávamos tentando te fazer uma surpresa de aniversário. E pelo jeito você caiu direitinho. Mas peraí. Elias, você não está namorando a minha irmã escondido? Não, Eric. Eu não estou namorando sua irmã escondido. Tudo isso fazia parte do plano para enganar você e para fazer uma festa surpresa sem você desconfiar. Mas o Luiz viu você comprando uma blusa no shopping para o Elias. A blusa era para você. Nossa, vocês me enganaram direitinho. Mas Luiz, e o dinheiro que eu te dei para espionar a minha irmã? Eu vou te devolver. E você não deveria me espionar. Acho que você me deve desculpas. Tá bom, Mayra. Foi mal. Me desculpe. E se eu estivesse namorando mesmo, você iria aceitar? É, acho que eu vou ter que acabar aceitando, né? Não vou mais ficar no seu pé. Você promete? É, está bom, eu prometo. Ok, é porque na verdade eu estou namorando Luiz. O quê? Luiz? Eric? Você prometeu? Tá bom, Mayra. Eu vou deixar vocês em paz. Esse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Êêêê! Para participar você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. Tchau! 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 Tchau!